Oi gente, eu sou Juma Gabeira, culinarista funcional da Performance Science Nutrition e o shake de chocolate pós-treino que eu vou ensinar para vocês hoje é uma forma deliciosa de recuperar o seu corpo após atividades físicas e se preparar para um dia corrido. Vamos aos ingredientes? 60 gramas de granola sem adição de açúcar, 10 gramas de cacau 100% em pó, 15 gramas de B-Way Protein sabor chocolate, 150 ml de leite desnatado gelado, 5 gramas de Glutamin Science Recovery, esteve a gosto, 30 gramas de mirtilos congelados e 20 gramas de chocolate amargo derretido. E antes de começar a nossa receita, eu vim mais uma vez falar para vocês desse blend proteico incrível que é o B-Way Protein. Ele fornece os benefícios dos 3 tipos de filtragem de Whay Protein, hidrolisado, isolado e concentrado. Um suplemento que auxilia no ganho e manutenção da massa muscular. E a adição do Glutamin Science Recovery contribui para uma função imunológica saudável e recuperação muscular. Aqui no liquidificador eu vou entrar com o leite gelado desnatado, o cacau em pó, esteve a gosto, o Glutamin Science Recovery, a B-Way Protein sabor chocolate e a granola. Agora eu vou bater bem. E para deixar com uma consistência de frozen, eu vou colocar gelo. E volto a bater. Aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube para acessar conteúdos super legais sobre nutrição esportiva. Também não esquece de nos seguir no Instagram para acompanhar as novidades sobre os nossos produtos. Agora é só despejar num copo decorado com o chocolate derretido, colocar os mirtilos e servir. Esse é um shake pós-treino super completo e cheio de texturas. Saboroso, nutritivo e saciante. Uma bebida perfeita depois de um treino intenso na academia. Quero ver todo mundo testando em casa. Volto em breve com mais uma receita prática e nutritiva para vocês. Até mais!